Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Quando a gente pensa que vai chover em Goiás, aí volta o calorzão. E eu aqui, na minha sala, no meu escritório, é com o ventilador Fortexão. Gente, vamos falar aqui do assunto muito sério, né? Hoje é aniversário do Léo, de dois anos de idade. Fizeram muitas homenagens aí, muitos famosos. Mas o surpreendente foi a reação da dona Ruth em relação a Murilo Ruff. Eu, como eu estou aqui em Goiânia, eu fico sabendo mais coisas do que muitos aí, porque praticamente muitas coisas não saem no site. Graças a Deus, né, que o segundo Lázaro aí que se diziam, foi preso, foi capturado, o tal de Anderson, né? Menos mal aqui na nossa cidade, porque já estava ficando preocupada. Mas, enfim, gente, vamos falar aqui o que aconteceu entre Murilo Ruff, o irmão dele, né? Só faltou Mayara e Maraíza, gente. É só faltou Mayara e Maraíza nesse episódio. Pelo amor de Deus, é para acabar os piquis de Goiás, ainda bem que nunca acaba. Bom, para você que está chegando agora, eu já peço que você se inscreva e se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece, meu povo bonito, povo legal, povo Fortex, de deixar aquele super like aí para a gente. Vai chegando e lacrando. Gente, vocês viram que ontem ali estava Murilo Ruff, né? Levou o Léo para ele juntos no show. E realmente tiveram ali, como se diz, uma surpresa. A gente não esperava nada disso, a dona Ruth, devido a muitos falarem tantas coisas aí dela. Principalmente que ela é orgulhosa, pré-potente, nunca gostou do Murilo Ruff, né? Ele aí que abriu mão, na realidade, porque se ele não quisesse, ele não compartilharia guarda com ela. Muita coisa ele teria, como se diz, atrapalhado a vida dela, até mesmo para ver o neto. No entanto, ele sempre se mostrou um rapaz muito humilde, muito sensato e muito equilibrado. E até hoje tem fotos dele com a Marília Mendonça no seu Instagram, né? Mostrando aí o amor que esse rapaz realmente tinha pela nossa lida Marília Mendonça. Que tem hora que a gente olha para ela e para os 610 mil que morreram em relação à doença do coronavírus, elas já não, que foi acidente de avião, a gente pensa como que perdemos tantas pessoas esse ano, independente de ser famosos ou não, né? Foram muitas vidas. Eu vou colocar um pedaço do vídeo aqui do que aconteceu no show. E eu fiquei surpresa, vocês acreditam? Eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava nada disso. Então vejam o vídeo aqui colado no meu do que aconteceu no show aí de Murilo Ruff, né? E vejam a mensagem surpreendente que a dona Ruth fez para ele. Eu fiquei surpresa, porque na realidade a gente sabe que realmente eles nunca se deram bem, né? Que ela sempre foi obstáculo com o relacionamento dele com a Marília Mendonça não dá certo. Como esse mundo dá voltas, né? Põe volta nisso. E esse rapaz tem se mostrado aí fortex, cuidando do filho. Hoje é aniversário do menino, como eu falei para vocês. Que Deus possa abençoar o Léo, que completou dois anos de vida. Que Deus possa abençoar a dona Ruth, possa abençoar toda a família. O irmão de Marília Mendonça também me surpreendeu muito com esse episódio. E vejam aí, gente, cenas exclusivas, exclusivas nesse aniversário que eles não estão juntos, né? E veja aí o que foi que realmente aconteceu. Para mim, foi surpreendente na hora que a dona Ruth realmente chegou ali e deixou uma mensagem que ninguém esperava. Sério mesmo, ninguém esperava depois de tanto barraco, mais barraco ainda, será? Gente, não esquece de deixar o like aí não, fortex. Daqui a pouco eu volto com mais informações, porque aqui ninguém gosta de fofoca. Eu me sigo lá no Instagram também, Cleo Loyola, sou mãe, tá? E também no canal Cleo Fofoqueiro, é isso aí. Tá faltando aí no mês só a Maiaraíza, né? Para o negócio ficar mais quente. Vamos ver o que essas meninas hoje estão fazendo para eu poder passar aqui para vocês as informações, fortex, do nosso estado de Goiás. E também fora do estado de Goiás. Porque o que não falta, meu amor, são informações. Beijoca, galera. E espero vocês lá no meu Instagram. É para acabar lá as pequenas em Goiás, meu povo. Quando você pensa que viu tudo, você ainda não viu, né? Eu fiquei chocada. Sério mesmo, gente. Choquei. Beijo aí, vejam aí o vídeo e me digam o que vocês acharam, né? Realmente foi uma surpresa. Vou passar meu olho aqui. Será que é interesse ou não? Ou será que é de verdade? Aí é vocês que vão me dizer agora, neste momento. Eu achei estranho, mas... Hum... Oi, eu fui eu. Passamos aqui para dizer que eu sou muito dedicadora do seu trabalho. E para te desejar todo o sucesso com a minha irmã. Que Deus me unir em seus carinhos. Que Deus me unir em seus carinhos. E para te desejar todo o sucesso com a minha irmã.